O Cid, quem recebe esse benefício deve ter alguma preocupação a partir de agora? Boa tarde! Boa tarde, Maicon, ao seu ouvido de Jornal Integração. É muito importante a gente tratar desse benefício, BPC Lourdes, que é um dos benefícios que tem muitas pessoas que são beneficiárias dele. O que aconteceu foi uma entrevista dos técnicos do Ministério da Previdência, onde relataram uma crescente que veio chamar a atenção do governo, que exatamente um comparativo entre janeiro desse ano até o mês de maio desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, teve um aumento de mais de 15% no aumento de concessões desse benefício. Ou seja, chamou a atenção o grande número de pessoas que tiveram acesso a esse benefício, principalmente o BPC deficiente, que tem o BPC idoso, que há pessoas que têm acima de 65 anos de idade, que não contribuíram para a Previdência Social e são de baixa renda, que têm direito ao benefício, como também aquela pessoa que está inscrito em um cadastro único e que tem alguma deficiência, alguma doença que impede ele de trabalhar ou então impede ele de ter acesso a uma vida como outras pessoas poderiam ter de igualdade. Então, o BPC deficiente, a doença da incapacidade, foi o que mais chamou a atenção, que onde foi o número de maiores concessões. Então, com isso, o Maicon, o planejamento que os técnicos estão fazendo é que é necessário fazer um pente-fim dentro desse benefício BPC deficiente. O que eles querem fazer aí? Querem verificar se, de fato, essas pessoas têm uma deficiência e a deficiência é permanente. Porque esse benefício não é para a deficiência temporária. Para a temporária é o auxílio-doença, que é o benefício para a incapacidade temporária. O BPC é uma incapacidade permanente, portanto, uma incapacidade que pelo menos duraria ali uns dois anos de incapacidade. Doutor Cid, essas pessoas, todas elas, devem passar por uma reavaliação médica, por uma perícia, a partir de serem comunicadas? Pronto, o governo ainda não anunciou como é que vai se dar esse pente-fino. Qual é a nossa recomendação? Primeiro, que todas as pessoas que recebem o BPC mantenham o seu cadastro único atualizado. A regra principal é essa. Essa atualização, é bom que fique também muito claro, que ela tem que ser uma atualização que seja, de fato, condizente com a realidade. O que é que eu estou dizendo com isso? Às vezes, a pessoa tem algum parente, algum dependente que está naquele cadastro único e essa pessoa conseguiu um emprego, conseguiu uma renda formalizada. E essa renda formalizada não foi colocada dentro da atualização do cadastro único. O governo faz um cruzamento de dados com o CNIS e o CNIS é essa informação do emprego. Então, embora a pessoa não declare lá no cadastro único, ele vai verificar que aquele grupo familiar teve uma pessoa que teve uma renda. Então, por isso que tanto o sistema do cadastro único, que tem também em Bolsa Família e também em INSS, ele cruza os dados para exatamente verificar as situações. Como também agora do CAF. Quando você faz uma CAF, que é a antiga DAP, que coloca ali o CNIS, também cruza o dado. É importante também, até trazendo outra informação aqui, a pessoa faz uma CAF e coloca lá que tem uma renda de criação de animais, uma renda de criação de galinha, de porco, alguma outra coisa. E aquela renda ali que ele coloca naquele CAF vai implicar, inclusive, no Bolsa Família. A pessoa pode ter o Bolsa Família suspensa por conta de uma renda que constrói ali dentro daquele sistema. Então, o cruzamento de dados hoje, ele é muito, é feito de uma forma junta, unida, e que o beneficiário parece que está atento com isso. Então, principalmente, atualizar o cadastro único. E segundo, manter sempre a sua documentação médica em dias. Então, se você receber BPC Lousa, você vai para uma consulta médica, pegue do médico, do especialista, um atestado, um exame, um laudo. Vai manter atualizado. Eu recebo há 10 anos no BPC, eu recebo há 5 anos. Não interessa. Mantenha sempre atualizado, porque qualquer hora, se for chamado, você não vai estar perdendo tempo em estar procurando ele fazer exame às vezes demora para conseguir aquele exame, porque é caro, porque não tem especialista, fácil de conseguir. Então, a melhor coisa é você já se preparar. Quando é que vai começar o pente fino? O governo não anunciou ainda a data. Como é que vai ser? Qual é a ordem? Vai chamar quem primeiro? Não foi divulgado ainda isso. Só foi divulgado que vai ter o pente fino, mas como será, ainda não foi divulgado. Agradeço, Antônio Cid, pelo esclarecimento, para os nossos ouvintes que são beneficiários por esse programa do governo, e deixo à vontade para as suas considerações finais. O Maico, é importante que a pessoa sempre tenha a precaução, e também é importante que a pessoa faça os seus planejamentos, porque a pessoa vai conseguir manter o seu benefício, e manter, ou então, conseguir outros benefícios para o demais membro do grupo familiar. Repórter, Maico Ruiz, para o Jornal Integração.